Desde muito pequena, meu maior sonho era casar, usar um vestido de noiva, branco, assim como este. O tempo passou, eu cresci, realizei outros sonhos, e este continuava lá, quietinho, à espera da pessoa certa. Quero te dizer, Giovanni, que eu me apaixonei por ti, pois tu é o maior homem que eu conheci. Tu é bondoso, cuida de mim, com tanta leveza e tranquilidade, faz eu me sentir segura ao teu lado, e me desperta um amor genuíno. Eu te amo, e quero estar para sempre contigo. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met you? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Tamara, não sabes, mas eu confesso que eu me apaixonei pelo teu sorriso. Mas, paixão é fugaz. Para se transformar em amor, são necessárias muitas outras qualidades, e eu as encontro em dia. Companheirismo, alegria, lealdade, determinação. Clamara, o meu amor por ti me faz ser melhor. E eu quero mais, desejo caminhar do teu lado, com muito amor. Sou grato por tê-la em minha vida, e sinceramente, eu te amo. O meu amor por ti me faz ser melhor. Everything she does just turns me on Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on Do I have to tell the story Of a thousand rain a day since we first met? It's a big enough umbrella But it's always me that ends up getting wet And every little thing she does is magic Everything she does just turns me on Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on 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 I know my love for her goes on